Cinco direitos de isenção que todo idoso no Brasil tem e muitas vezes não sabe. Vou falar sobre o ônibus, IPTU e muito mais. Vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Leandro Jarrell, gestor, produtor de conteúdo aqui do canal INSS Faça a Passo, que é o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. E hoje eu vou falar de um assunto que bomba aqui no nosso canal. Tem muitas perguntas aqui, através dos comentários, que é sobre direito dos idosos. Inclusive, eu peço para você, se ficar alguma dúvida, se você quiser sugerir algum vídeo, manda aqui nos comentários que eu estou sempre gravando, de acordo com aquilo que você me pede aqui. Hoje vamos falar sobre cinco principais direitos de isenções que os idosos no Brasil têm direito, têm acesso e muitas vezes não conhecem. Lembrando que no Brasil o idoso já é considerado a partir dos 60 anos de idade. Hoje nós vamos falar sobre IPTU, ônibus e muito mais. Vem dando o seu like, se inscrevendo nesse canal e ativando as notificações para você me ajudar e para a gente manter a nossa amizade aqui, você sempre nos acompanhar, porque todos os dias eu posto vídeo aqui novo e hoje a gente vai falar sobre essa questão dos idosos. Num país onde o número de idosos tem crescido anualmente, é cada vez mais importante falarmos sobre o direito dessa importantíssima parcela da população. É uma estimativa que nos próximos anos no Brasil nós vamos ter mais idosos do que jovens, a exemplo do que acontece nos países desenvolvidos. A qualidade de vida, com todas as dificuldades que nós brasileiros temos, tem melhorado, as pessoas têm se cuidado mais e com isso têm envelhecido e vivido mais tempo. Por outro lado, muitos jovens não querem se casar, quando se casam não querem ter filhos e quando tem filhos tem um ou dois no máximo, com isso a população jovem tem diminuído e as pessoas vivendo cada vez mais, a população idosa tem aumentado e por isso é muito importante que você, idoso ou idosa, precisa ter consciência dos seus direitos. Também, você que é filho, neto, sobrinho, sobrinha de um idoso, com certeza você conhece uma pessoa acima dos 60 anos e que muitas vezes não conhece os seus direitos. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. Eu, várias vezes que eu estou pesquisando aqui, estou gravando vídeos, eu mando para minha mãe, mando para o meu pai e eles já estão usufruindo de vários dos direitos. A legislação brasileira, por meio do Estatuto do Idoso, tem garantido uma série de benefícios a essas pessoas, pessoas, entre as quais a isenção de determinadas cobranças. Nesse vídeo nós vamos entender melhor como e onde esses direitos são aplicados. Quem tem direito à isenção de taxas? Segundo a legislação, pessoas a partir dos 60 anos, como eu disse, têm um direito inalienável de se eximir de certos tipos de pagamentos. Esse direito é válido em todo o território nacional, assegurando que, independente da localização, eles tenham acesso a esses privilégios. Então, o Estatuto do Idoso tem abrangência nacional, então não importa em qual local do Brasil você esteja me assistindo, se você tem mais de 60 anos, você tem esses direitos. Principais cobranças que oferecem, então, isenção para idosos. Se você faz parte da população idosa ou tem alguém na sua família que se enquadra nesse critério, atende-se a essas cinco principais cobranças das quais os idosos podem se livrar e conheça a condição para cada uma delas. Vamos falar aqui, então, sobre a isenção do IPTU. A isenção do Imposto Territorial Urbano está garantida para idosos com mais de 65 anos, que possuam apenas um imóvel na mesma cidade e cuja renda seja de, no máximo, dois salários mínimos. No entanto, para obter esse direito, é importante que o imóvel não seja usado para fins comerciais. Cada município pode ter as suas particularidades, por isso o indicado é você procurar saber na sua prefeitura local. O IPTU é o Imposto Municipal, mas está no direito, no Estatuto dos Idosos, que a partir dos 65 anos, desde que o idoso tenha uma casa só na cidade, que essa casa não seja uma casa comercial e que a renda do idoso não ultrapasse os dois salários mínimos, ele pode ter isenção do IPTU. Para saber mais informações, você tem que entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. Passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais. A viagem gratuita em ônibus se aplica tanto para deslocamentos intermunicipais, entre municípios, e interestaduais, e aí entre estados. Empresas de transporte coletivo devem reservar dois assentos, sem custo, por viagem para idosos, a partir dos 60 anos. Para usufruir, basta você apresentar um documento de identidade com foto e a carteira do idoso no ato da solicitação. Você pode chegar ali na rodoviária, vamos supor, você está saindo de Belo Horizonte e quer ir para Montes Claros ou você quer ir para Salvador. Você tem o direito de ir gratuitamente, mas se já houver dois idosos ali usufruindo do direito de gratuidade, você pode viajar com até 50% de desconto. Isenção no imposto de renda na fonte. Os idosos aposentados ou pensionistas com mais de 65 anos de idade podem se beneficiar com isenção de R$ 1.903,98 referentes ao imposto de renda que incide sobre aposentadorias e pensões. Se você faz a sua declaração do imposto de renda, você pode ficar atento a essa questão da isenção. Se, no caso, é um contador que faz para você, alerta ele e pede ele para não esquecer desse direito que você tem. Vamos falar agora, já falei da isenção do IPTU, da passagem dos ônibus, também falei do imposto de renda e agora vamos falar aqui sobre os custos na farmácia. Medicamentos de uso contínuo podem ser adquiridos gratuitamente pelos idosos. A gratuidade se aplica tanto para medicamentos disponibilizados no programa farmácia popular quanto também para aqueles retirados em postos de saúde. Esses direitos são fundamentais para promover a autonomia, o envelhecimento com dignidade e a inclusão social do idoso em nossa sociedade. Afinal, todo idoso é, antes de tudo, um cidadão com os mesmos direitos que todos nós. E uma outra isenção ou desconto que os idosos têm, a quinta do nosso vídeo, é com relação à meia entrada. É garantido aos maiores de 60 anos de idade com desconto de pelo menos 50% nos eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Teatro, cinema, jogo de futebol e etc. Todo idoso tem direito a receber a isenção ou, no mínimo, 50% da entrada. Também vale a pena lembrar que os idosos têm vagas reservadas. 5% de todos os estacionamentos públicos e privados precisam ser reservados para pessoas com mais de 60 anos. É interessante, gente, também você lembrar e saber que existe o BPC. O BPC é um benefício de prestação continuada. Tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esse benefício que os idosos que são de baixa renda têm o direito e que não contribuíram com o INSS, que não iriam, nas formas gerais, se aposentar jamais porque não contribuíram, têm direito a um salário mínimo através do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Temos vários outros direitos dos idosos. Se você quer mais vídeos com esse tema, manda aqui nos comentários, eu quero. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de ativar as notificações e continuar ligadinho aqui no nosso canal. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!